Olá pessoal, tudo bem com vocês? A história de hoje é o Esquecimento do Vovô Bartolomeu de Márcia Honora. Eu vou fazer a minha versão no Avental Pedagógica, tá bom? Esta era Manoel, uma camuru fêmea e filhote. Ela vivia com sua mãe e sua família lá nas planícies. E o que ela mais gostava de fazer era ir visitar seu vovô. E quando ela era pequena, ela ia na bolsa de sua mamãe. Agora que era um pouquinho maior, ela ia pulando junto com sua mamãe. Pulando, pulando eu vou para a casa do vovô. Eu pulo para a direita, eu pulo para a esquerda. Pulando, pulando eu vou. E quando ela chegava na casa do vovô, era aquela felicidade, como ela gostava de visitar seu vovô. Aqui era a casinha deles. E o vovô Bartolomeu vivia com sua vovó. Esta era a vovó, canguru. E este era o vovô Bartolomeu. Olha só que fofinha. Oi minha netinha, que saudade de você. Oi vovó, tudo bem? Minha netinha, que tal a gente lá passear no parquinho que tanto você gosta? Opa vovô, eu adoro ir no parquinho. Eu adoro. Como meu vovô é legal. Vamos vovô. Pulando, pulando eu vou. O parquinho agora eu vou. Manoela adorava pular porque ela era uma canguru e ela pulava muito. E lá no parquinho tinha o balanço, tinha a gangorra, muitos brinquedos. Mas o que ela adorava brincar era no pula-pula. Ah vovô, eu vou lá no pula-pula, tá bom? Claro, minha netinha. E pulava, pulava. E o vovô ficava só olhando ela. Ai como é legal e divertido aqui neste parquinho. Ei, pulando, pulando eu vou. Pro parquinho agora eu vou. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Pulando, pulando eu vou. Aí quando Manoela já tinha brincado bastante, ela chegou perto do seu vovô. E o vovô Bartolomeu disse assim, quem é você? Manoela achou aquela brincadeira engraçada. Ah vovô, você tá esquecendo de mim? E foram então, vamos para casa? Vamos vovô. E foram pulando para casa. Pulando, pulando eu vou. Para a casa do vovô. Eu pulo pra direita, eu pulo pra esquerda. Pulando, pulando eu vou. Quando chegaram em casa novamente, o vovô Bartolomeu falou assim, De quem é a sua casa? Ah vovô, que brincadeira é essa? É a sua casa vovô, a gente chegou agora. Ah, tá bom. E foi lá com a dona Pepita. Aí a Manoela pegou com a sua mamãe e foram para casa lá nas planícias de sua mãe. Dormiram. No outro dia, a Manoela queria ir para a casa do vovô novamente para brincar lá no parquinho. E assim foram. Pulando, pulando eu vou. Para a casa do vovô. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Pulando, pulando eu vou. Quando elas estavam chegando lá, o vovô disse assim, Quem são vocês? Saiam daqui? Não queremos visitas hoje? Manoela assustou-se. Como assim, vovô? Não queremos visitas? Quem são vocês? Ai, a dona Pepita viu. Ei, é a nossa filha. A nossa filha é a nossa netinha. Ai, o vovô. Hum, o vovô estava muito esquecido. Ai, Manoela ficou assustada e conversou com a sua mãe e com a sua vovó. Que tal a gente ligar para o doutor Tadeu, para saber por que o vovô está tão esquecido? Estou um pouco preocupada. E assim fizeram. Ligaram. Alô? Ai, o doutor Tadeu atendeu. Alô? É o doutor Tadeu. Ah, doutor Tadeu, é que a gente queria um atendimento para o nosso vovô. Tá bom, podem vir aqui no consultório. Assim fizeram. Foram todos lá no consultório do doutor Tadeu falar com ele que o vovô estava muito esquecido. Ai, chegando lá, elas conversaram. Ó, doutor Tadeu, o vovô está esquecido. A gente está preocupada. Ai, doutor Tadeu, posso deixar que eu vou examinar o seu Bartolomeu. O doutor é aqui, viu a pressão, viu como ele estava e foi conversar com elas. Enquanto isso, o vovô foi lá mexendo nas outras coisas e ele falou assim para elas. É, é que o seu vovô está com uma doença degenerativa. Ah, degenerativa, a Manuela falou assim. Que doença é essa? O que o vovô tem? Ah, é uma doença que acontece com os cangurus idosos. Eles vão perdendo a memória, vão ficando às vezes agressivos, vão tendo confusões mentais. E você vai ter que ajudar ele agora, Manuela. Ah, e não tem cura? Não, ela vai ficando dependendo do paciente. Ela vai aumentando. É uma doença degenerativa. Ah, a Manuela ficou nervosa. A dona vovó também ficou nervosa. A mamãe, a mamãe, foram todos, voltaram para casa junto com o seu Bartolomeu. Chegando lá, foram tomar um suquinho de maracujá, que estavam muito nervosos. Enquanto isso, o seu doutor está tendo um pouco consultório. E chegaram lá, foram tomar um suquinho. Deram um suquinho para o doutor, para o vovô Bartolomeu. E sabe o que ele ia colocar? Ia colocar sal. Manuela disse, não, vovô, não. Não é sal, é açúcar que coloca aqui no suco. Aí o vovô, ah, tá bom. Eu estava um pouco confuso. E assim aconteceu. Aí agora, os papéis se inverteram. Quem ia ter que cuidar do vovô era a Manuela. E assim ela ia ter que dar muito carinho, atenção, para o vovô que estava com essa doença. E os papéis assim se inverteram. Agora, quem cuidava do vovô era a Manuela. Espero que tenha gostado. Quem gostou, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Então, é uma historinha bem legal para trabalhar com as crianças, né? Com os respeitos aí, com os idosos. Também dá para trabalhar a lateralidade, com uma música, o pula-pula. Várias brincadeiras aí com nossas crianças, né? Espero que tenham gostado. Beijos e tchau!